Esses objetos dão um prêmio de graça no Brookhaven, salve salve rapaziada, começando mais um vídeo do GD E hoje galera a gente vai mostrar alguns objetos que estão bugados aqui no Brookhaven Que estão te permitindo ter o prêmio de graça aqui no Brookhaven galera E lembrando a gente retirou esse método de novo do Tik Tok E cara, tá sensacional, tá funcionando com muitas pessoas E eu garanto que se você acompanha esse vídeo até o final, você vai saber o que você vai ter que fazer né Pra conseguir ter o prêmio de graça aqui no Brookhaven, tá bom? Então me acompanha até o final galera, tá bom? Pra você não perder nenhuma parte, porque eu vou explicar passo a passo como conseguir esse prêmio de graça aqui no Brookhaven, tá bom galera? Mas lembrando, já deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito Porque sua inscrição é muito mais, muito importante pro GD Deixa o likezão também porque é uma das coisas mais importantes aqui no canal Comenta abaixo o seu nick caso você queira concorrer a mil Robux todos os vídeos E ative o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade nesse canal, tá bom? Então já ativa o sininho agora, porque cara, isso não vai durar nem 5 segundos E segundo estudos científicos funciona pra mais pessoas, tá bom galera? Então já ativa o sininho aí que você vai conseguir esse prêmio totalmente graças, tá bom galera? Então galera, basicamente a Game Pass do Premium é 250 Robux, certo? E isso você teria que colocar pelo menos 30 reais Que dá em torno de 450 a 500 Robux pra vocês comprarem o prêmio, certo galera? Então é um preço bem salgadinho galera, é um preço bem salgadinho Nem todo mundo tem condição de comprar o prêmio Por isso o GD andou analisando alguns métodos aí E o GD descobriu um método pra vocês conseguirem esse prêmio totalmente grátis Apenas com alguns objetos e em um lugar específico, tá bom galera? Então é basicamente um novo lugar secreto, tá bom? A gente tava enrolando aqui galera, porque tava chovendo E eu não queria sair na chuva pra me molhar e pegar resfriado E minha mãe me bateu, cara, minha mãe me bateu, certeza, cara, certeza Então galera, primeiramente a gente vai pegar qual item galera? A gente vai pegar o hipopótamo, tá bom? O hipopótamo, que é o brinquedo aqui da creche Beleza, a gente pegou o hipopótamo, certo? Agora a gente vai ter que pegar o que galera? Agora a gente vai ter que ir lá no restaurante Restaurante Vamos lá no restaurante, porque lá deve ter um elefante Ih rapaz, nem rimou Rimou sim, né? Rimou sim Vamos lá, vamos lá no restaurante Vamos aqui Nossa, tá pegando fogo, bicho Meu Deus, tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo? Cadê o extintor? Tá pegando fogo, bicho Vamos lá, vamos lá Que isso? Cadê o cozinheiro? Cadê o cozinheiro? Cozinheiro, ai Pegando fogo em mim, bicho Nossa, tá pegando fogo em mim, bicho Não O que eu fiz? Ai Pera, pera galera Pera que a gente já continua Nossa, aí Parou de pegar fogo em mim Nossa Que alívio, cara Apagamos, vai Apagamos galera Vamos continuar Nossa, tinha extintor aqui do lado Não tinha visto Caraca Vamos continuar galera Agora a gente vai pegar a Rosquinha, tá galera? A rosquinha Pegou a rosquinha Pode tirar extintor da mão Beleza? Pegamos o hipopótamo E a rosquinha Galera Agora Qual é O último item Galera O último item A gente vai ter que pegar Um sorvete Específico Lá na Suveteria Suveteria Olha o suvete Olha o suvete Licença Eita as crianças aqui E aí galerinha Você vai querer Suvete Do que? Suvete Olha o suvete E aí beleza? Suvete Emacururu Um ET Um ET Um ET Um ET Para com isso Agora galera Vamos parar Em relação É esse Bubble Goon Tá bom? Bubble Goon Que tem a cor do premium Galera Como vocês já podem ver Galera Todos os itens Tem alguma coisa Semelhante Ao premium Certo? O hipopótamo Tem a cor O suvete Tem a cor E a rosquinha Tem a cor E o formato Beleza? Tudo azul O que a gente Vai ter que fazer Agora galera A gente vai ter que Ir lá do outro lado Espera Lá do outro lado Naquela sala Que é basicamente Uma sala Que É uma sala secreta Não sei Não sei dizer Isso é uma sala secreta E o GD já vai procurando Um negócio Para a gente Entrar lá dentro Beleza? A gente vai ter que subir Na sala Em cima da Rockstar Aqui ó Dessa loja de roupa Galera Vamos lá em cima Vamos 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 embora Vamos embora Vamos embora GDzinho Eita Espera A gente vai precisar Da escada também Vai precisar Da escada Beleza Eu acho que Ai cachorrinho Porque você gosta Tanto de participar No meu vídeo Né cachorro Vamos ver Aí galera Conseguimos Beleza Vamos tirar a escada Dali Eita Tá Tá Zona aqui De cachorro Rapaz Que isso Beleza Galera A gente vai ter que descer Aqui Ah não Não é Não é possível Porque só acontece Isso com o GD Cara Pegamos a escada De novo Beleza Vamos lá Vamos lá Ah não GD Caraca O GD tá ruim De parkour Rapaz Pera 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 Pega Pega Isso aqui Pega Agora a gente vai ter que atravessar Galera Isso Atravessamos Pode tirar isso aqui da mão Agora a gente vai ter que pegar Os três itens na mão Vai fazer assim Prêmio Um Dois Três Abre isso aqui E clica Dez vezes no prêmio Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza Fechou Manda Premium Underline Grátis No chat Premium Underline Grátis No chat Grátis Agora a gente vai clicar Dez De novo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Antes da mensagem sumir Reinicia O jogo Beleza Assim que reiniciar O jogo Galera A gente vai ter que fazer o que? Clicar dez vezes no prêmio de novo Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Reinicia O jogo De novo E Agora A gente tem que esperar De Quinze A trinta Minutinhos Pra Game Pass Do prêmio Cair na conta De vocês Totalmente Grátis Galera Totalmente Grátis E eu espero que funcione com você Tá bom? Lembrando Esse método foi tirado lá do Tik Tok Espero que funcione com vocês Porque tá funcionando com muitas outras pessoas E eu tenho certeza que vai funcionar com você Caso não funcione Participe do sorteio de Robux Que tá rolando lá no meu Instagram O link da foto oficial do sorteio Tá aí na descrição Siga meu canal secundário De Free Fire Que é GDZINFF Já corre lá Não perde tempo Que é um conteúdo Mais top que o outro E é isso aí galera Espero que você tenha gostado do vídeo Deixe o likezão Se inscreva no canal Caso não seja inscrito Sua inscrição é muito importante Pro GD E é isso Um beijo Um cheiro E um amasso do GD Fui